Música Vamos aí galera, estamos quase chegando ao finalzinho da nossa aula de triângulos, tá? Então agora é o Teorema Angular de Tales. O que o Teorema Angular de Tales diz? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos. É 180 graus, tá? Em qualquer triângulo, a soma é 180. Então, teorema. Tchau. 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 Se você observar, olha o que está ocorrendo aqui, eu vou só prolongar esse lado aqui para você visualizar melhor. Se você olhar para esse ângulo θ aqui, aqui é θ, está vendo? Esse ângulo aqui vai ser θ também, porque eu tenho duas retas paralelas cortadas pela graça transversal, ângulos alternos. Isso aqui é θ, aqui é θ também, entendeu? θ também. E aqui é a mesma coisa. Se esse ângulo é θ, aqui vai ser θ, porque são ângulos alternos e são congruentes. Olha para esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é um ângulo o quê? É um ângulo raso. Então, você viu que α mais β mais θ é igual ao quanto ele é θ, igual a esse ângulo raso. Então, é verdade, tá? É verdade isso aí, que é soma esse ângulo. Beleza? Então agora, vamos para dois pequenos exemplos aí, um da ESA e um da EAR. Esse da EAR foi na última prova aí, 2 barra, 2020, no finalzinho do ano passado. Então, vamos lá, vamos resolver essas duas questões aí. Na primeira questão da ESA, ele quer saber o valor de x. Então, de acordo com o Teorema Angular de Tales, eu vou somar e igualar com 180. Então, eu tenho aqui, 5x mais 3x mais 2x. Tudo isso igual a 180 G, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu vou ter 5, 8, 10. 10x igual a 180 G. x vai ser igual a 180 G, dividido por 10, beleza? Posso dividir por 10, dividir por 10. Logo, x igual a 18 G. E a x que ele quer saber, então, já lá temos a questão. Aí, entra a A. Entra aí na questão da ESA. Eu não tiro, acho que a dimensão de 92, acho que é isso. Essa aqui, da EAR, era exclusiva no ano passado. Olha o que ele fala para a gente. No triângulo ABC, da figura, x é o ângulo interno, beleza? Essa figura tinha na própria questão, tá? E a medida dos ângulos z e w são ângulos externos. Os ângulos internos são medidos de ângulos externos, z e w. Aí, ele fala que z mais w é 220. E fala também que z menos 20 é igual a w. Então, vou pegar aqui essas relações que ele me deu. Ele falou o seguinte, z mais w é n igual a 220 graus. Beleza? E depois, ele fornece um outro dado, que é esse aqui. Aonde tiver w, eu posso colocar o quê? z menos 20 graus. Então, vou substituir, z mais, quem é dado? z menos 20 graus. Tudo isso igual a 220. Tá? z, z mais z, 2z. Vou passar isso por 220 por outro lado. Vai ficar 220, não, perdão. Vou passar esse 20 por outro lado. Vai ficar 220 mais 20. Beleza? Vou colocar aqui o grau. Então, 2z igual a 240. Vou dividir ambos os lados por 2, tá? 2z igual a 2, vai dar z. 140 igual a 220 por 2, 120 graus. Beleza? Vou chamar aqui de primeiro passo. Então, segundo passo aqui. Agora, dá pra eu achar quem? Olha só. Primeira coisa, ó. Z foi 120. Z foi 120. Se aqui é 120, faltou o quanto pra chegar a 180? Então, esse ângulo interno aqui, vai ser que vale 60 graus. Beleza? Deixa lá. Então, agora vamos achar o valor de quem? De W. Quanto vale W? W é z menos 20. z menos 20 graus é igual a W. Beleza? Igual a W. Z é 120. 120 menos 20 é igual a W. Logo, W é igual a 100. Confere? W é 100. Então, esse ângulo aqui, ó. Se W vale 100 graus, esse aqui, opa, 100 graus, esse aqui só pode ser 80 graus. Tá? Olha só. Sandro, eu precisava achar o X pra saber a resposta? Não. Sabe por quê? Se você pensasse assim. Eu vou até achar esse X ali. Mas o que você podia pensar? Olha só. O que são ângulos suplementares ou complementares? Os ângulos complementares são dois ângulos, dois ou mais ângulos, cuja soma dá 90 graus. Beleza. O que são ângulos suplementares? São dois ou mais ângulos, cuja soma é 180 graus. Olha para o meu triângulo. Esses três ângulos somados, eles são o quê? Suplementares. X é o que está faltando para chegar a 180. Então, o X é o suplemento de quem? 60 mais 80, 740. Então, o X é o suplemento de 140. Ou seja, o X é o que falta 140 para chegar a 180. G valeu por letra C. Você podia pensar assim nessa questão. Ou você podia pensar o seguinte. Vamos aqui. Terceiro passo. Se você quisesse, você podia achar o X de cabeça. mais, aqui, vamos aqui, X mais 140 é igual a 180. Está vendo? A soma de dois ângulos, aqui agora só tem dois, soma de dois caras, dá 180. Então, X é o suplemento de quem? 140 para chegar a 180. Vamos aqui. X vai ser igual a 130 menos 140. X é igual a 40. Então, X é 40. Então, vamos nas opções. É complemento de 120? Não. É complemento de 60? Olha só como tem um problema aqui. Complemento de 120 graus. Não tem como. Se o complemento, a soma deles tem que dar 90 graus. Não tem como. Complemento de 60? Não. Se ele fosse 30, seria o complemento de 60. Não é. Suplemento de 140? Qual o valor que eu somo a 40 para chegar a 180? 140. Então, trabalho por 80 assim. Beleza? Dá uma olhada como foi feito. Então, está aí resolvido, aí, esses dois exemplos aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos falar do teorema do ângulo externo para finalizar a nossa aula de triângulo e fazer só exercícios, tá? Teorema do ângulo externo. Ele diz o seguinte. Em qualquer triângulo, em qualquer triângulo, A soma de dois ângulos internos é igual. Ao ângulo externo não adjacente a ele. Não adjacente não adjacente. Aí. Beleza? O que quer dizer isso? Seria assim, olha assim. Ó. Vamos lá. Quer dizer, Quer dizer, aqui, olha lá. Praticamente visualizado. Ó. Eu vou estar certos visônomos externos. Agora. Vamos lá. Tchau. Deixa eu passar aqui para a galera. Só um minutinho. Olha. O que acontece? Segundo a teoria ali, em qualquer triângulo, a soma de dois ângulos internos é igual ao ângulo externo não adjacente a ele. Por exemplo, através desse ângulo externo aqui, o X, ele vai ser igual à soma de A mais B, que é não adjacente a ele. O que ele está falando para a gente? O que X é igual a A mais B. E se eu somar aqui, C mais B, vai mudar aqui. Então, Y é igual a C mais B ou B mais C. E também Z. Então, Z vai ser igual a quem? Z vai ser igual a A mais C. Beleza? Então, está aí. Sandro, mas se eu quisesse fazer essa pequena demonstração, como eu poderia pensar em fazer isso? Olha só. Se você olhar, eu tenho que C mais X Bota aqui uma demonstração. Demonstração. C mais X é igual a 130. Confere? C mais X é igual a 130. E também eu tenho o seguinte, que A mais B mais C é igual a quanto? A mais B mais C é igual a 130. Essas duas equações não são ambas iguais a 180? Então, eu posso igualá-las. Se eu igualar as duas equações, eu tenho que C mais X é igual a A mais B mais C. Você reparou que eu tenho C desse lado somando e C desse lado somando. Se eu passar esse C para cá, ele vai vir negativo. Vou poder cortar C com C. C é igual a C. Está aí que X é igual a A mais B. Olha só. Nós falamos. Então, analogamente, você pode fazer isso com os outros ângulos e vai achar a mesma relação. Então, é verdade. Outra coisa que é interessante aqui saber que vou dar aqui como A dentro. em qualquer polígono, não só no triângulo, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Beleza? Em qualquer polígono. Vamos ver se eles são verdadeiros. Vamos ver aqui no triângulo. Olha só. E já está tudo no quadro para a gente demonstrar tudo que está ali no quadro. e já está tudo no quadro. Está tudo no quadro. Por base na mesma figura de cima, vou colocar o exame na mesma posição, tá? Olha só. O que é a definição de uma luta escrita? Em qualquer polígono, a soma é 360 dos ângulos externos. Então, tem que X mais Y mais Z é igual a 360. Uma das maneiras de você demonstrar ou provar a coisa é chegar até ela. Vamos supor, eu queria provar isso e conseguir chegar até ela. Outra maneira é provar que esse lado é igual a esse. se eu conseguir provar que esse lado aqui é igual a 360 mesmo, demonstramos. Olha só. De acordo com o que eu vi ali em cima, eu tenho que esse ângulo aqui ele vale A mais B. eu vi que o ângulo Y ele vale C mais B ou B mais C. C mais B. Tá? Também vi que o ângulo Z ele vale A mais C. E tudo isso tem que ser igual a quanto? 360 graus. Beleza. 360 graus. Olha só. Eu vou somar os termos semelhantes. A mais A com 2A. B mais B com 2B. Mais C mais C com 2C. Tudo isso é igual a 360. Salve, posso simplificar tudo por 2? Não. Eu quero provar que 360 é igual a 360. Eu ia provar que A mais B mais C é igual a 360. Não é isso que eu quero provar. Colocando o 2 em evidência que eu tenho que é A mais B mais C. Não é isso? Igual a 360. Quanto vale A mais B mais C? A mais B mais C? Anteriormente nós vimos que a soma dos ângulos internos no triângulo retângulo de qualquer triângulo é 180. Então tem aqui duas vezes esse cara aqui que vale quanto? 180. Gravos. Então 360 gravos. Duas vezes 180. 360. 360 é igual a 360. Então provamos se os dois lados da igualdade conseguimos equilibrar foi a mesma coisa para demonstrar que essa definição é verdadeira. Então em qualquer polígono seja um triângulo até um polígono de N lados a soma dos ângulos externos é transsexual. Então agora esse cara aqui é chamado por muita gente como provar que X acha X em valor de ABC o que dessa saliência aqui é chamado de teorema da asa delta teorema do bumerangue enfim se você olhar para essa figura ela não é um triângulo a gente vai estudar esse polígono na próxima aula de geometria que é a próxima segunda-feira esse cara aqui se chama de quadrilátero côncavo tá apesar que a nossa prova trabalha mais com os quadriláteros convexos olha só vamos provar o teorema do bumerangue ou azarão eu vou separar essa figura em dois triângulos assim posso prolongar esse lado pra lá ou esse aqui pra lá vou prolongar aqui pronto beleza olha só como essa propriedade ajuda a gente a fazer questões que parece que essa questão é um pouquinho chata parece que é um pouco mais chata do que nós vamos fazer pra ser mais sincero deixa eu colocar esse C um pouquinho mais pra baixo olha só vê se esse ângulo aqui é o ângulo externo desse triângulo eu vou colocar vértice vértice nesse quadrilátero que eu vou chamar de A B C D e aqui E olha só olha pro triângulo A B E vê se esse ângulo aqui em E externo vou apagar essa parte aqui pra você ver melhor vê se esse cara aqui não seria um ângulo externo então esse ângulo externo ele ia ser igual a quem? ele ia ser igual a A vou colocar aqui pra fora precisa de um pouco de espaço A mais B beleza? o ângulo externo se a gente enxergar ele se souber trabalhar com ele eu ganho a tempo de algumas questões eu acho ele muito bom ele me ajudou bastante isso aí tá? olha só agora se você olhar pro triângulo E B C o X seria o ângulo externo dele e esse ângulo externo é a soma de dois é a soma de dois internos não adjacentes a ele então esse cara vai ser igual a esse interno mais esse interno então X vai ser igual a A mais B que é o ângulo interno em E mais C que é o ângulo interno em D então tá aí o ângulo da concavidade é igual a soma dos ângulos das pontas isso vai ter uma dose dela o ângulo dessa concavidade é igual a soma dos ângulos das pontas tá? então aqui ó isso aqui é verdade sempre toda vez que você pegar uma figura dessa já sabe que esse cara aqui da concavidade é a soma desses três aqui das pontas beleza? esquece não porque a E.A.S. já cobrou umas duas ou três vezes algo relacionado a isso a nossa folha tem um exercício se não tiver na folha 1 tem na folha 2 tá? eu sempre vou mandar aí assim como acumular assim passou um mês um mês uma folha aí uma folha extra de cada tópico que nós vimos pra você poder praticar mais cara porque a matemática é aquilo tem que praticar não adianta tá? se não botar a mão na massa não adianta então olha só vamos aqui na questão 2 do curso de formação de cabo de aeronáutica de 99 essa questão é 1999 então olha só primeira coisa que ele fala pra gente que o lado A B é igual ao lado B D o que isso importa pra gente sabe? que é bom saber isso aí que se esse ângulo é X aqui é X também porque esse triângulo é um triângulo de zóis tá? triângulo de zóis tem dois ângulos internos iguais se esse lado é igual a esse AD seria a base os ângulos que formam a base são o que? iguais outro detalhe esse ângulo aqui ó ele vai valer quanto? Vê se ele é o externo do triângulo ABD é o ângulo externo um B seria o ângulo externo ele é a soma desses dois aqui vale dois dois X beleza? outra coisa que nós vimos também aqui opa tá um pouco apagado aqui tá? que AB é igual a BB e também igual a CD aqui ó então o triângulo BBB C também é exóis aqui tá vendo? aqui vale dois X então tá? agora eu quero que você visualize tá? se for possível na sua prótese tiver tempo de você desenhar tiver espaço vamos desenhar o triângulo ADC o ADC só tá? olha pro ângulo X vê se ele é o ângulo externo do triângulo ADC seria o ângulo externo ele é a soma dos dois internos não adjacente a ele X mais 2X 3X 3X que opção tem isso? gabarito letrado beleza? pronto é encerramos nossa aula de hoje aqui nesses exemplos né? dois exemplos é espero que você tenha uma boa segunda-feira pratique bastante o exercício porque amanhã eu vou postar a resolução das 30 questões que eu deixei lá pra você tentar fazer beleza? então forte abraço até a próxima aula a próxima aula a próxima aula a próxima aula